E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu também, porque hoje a gente vai continuar com o nosso reality Big Brother sim hoje em dia de prova do hoje. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro vídeo! Bom, gente, estamos aqui com a galera exatamente de onde paramos no último episódio que a gente fez em live. Cara, no último episódio aconteceu muita coisa, cês precisam assistir. Se você fica com preguiça, deixa eu pausar aqui rapidinho pra falar com você. Você que é uma pessoa que assiste só gravado, assiste só série gravada, não sei o que lá. Ai, não tenho paciência pra assistir live, gente. Meu amorzinho, eu já faço uma live um pouco mais curta do que muita gente faz pra vocês terem paciência. Pra vocês conseguirem acompanhar. Bota no 2X e assiste, porque senão você vai perder muita coisa, porque muita coisa aconteceu no episódio de ontem. Tá, meu amor? Muita coisa aconteceu no episódio de ontem. E aí você vai ficar perdido, aí não vai saber o que que tá acontecendo. Então você faz favor de maratonar, de assistir tudo direitinho. Vale a pena assistir a live. Se você assiste a live, comenta aí embaixo que vale a pena assistir as lives pra galera sentir isso. Então, maratona porque tá muito bom e muita coisa tá rolando. Enfim, vamos lá, vamos continuar. A Nara tá aqui tensa porque tá apaixonada. Ela claramente tá apaixonada pelo Fernando. Gente, hoje, antes da prova do anjo, vamos interagir um pouco com eles, tá? E a Alex quer conversar aqui com... Meu Deus! Meu Deus! Úrsula e... Úrsula e Coisito brigando! Pelo quê? Bater papo com Úrsula? Esse é o jeitinho delas de bater papo? Elas batem papo assim? Ah, que harmônico! Quando a gente acha que o bagulho tá harmônico entre elas, elas começam a discutir. Mas é... Gente, aí elas logo começaram a falar normal. Eu acho que elas são o tipo de amizade... Pode surgir aqui? O tipo de amizade de que às vezes dá uma bronca, que às vezes é meio grossa, ríspida com a pessoa, sabe? E a Alex aqui, ó! A Alex tá dando conselho aqui pro... Pro João Vitor? Será que ele tá falando pro João Vitor que acha que ele não deveria? Não é pro João Vitor, não! Olha pra quem que ele tá dando conselho! É pra Nara! Nara que tá aqui apaixonadíssima pelo Fernando! Alex tá aqui sendo conselheiro e falando aqui pra Nara que acha que ela não deveria ficar com o Fernando. Então vamos continuar essa conversa aqui. Focar sobre outros sims. Perguntar sobre o outro sim, perguntar sobre o Fernando. Vamos conversar. Menina, eu acho que você não deveria ficar com o Fernando, não. Acho que ele é meio golpe, sabe? Acho que ele é meio golpe. Ah, mas eu gosto do Fernando, ele é muito legal. Calma, minha filha. Você tenha calma. Eu não sei se ele é uma boa pra você, não. Não, ele tá se aconselhando aqui, tá conversando. Compartilhar a teoria da conspiração é ótimo. Compartilha a sua teoria da conspiração de que o Fernando tá, né, fazendo alguma coisa aí pra jogar com ela. A teoria do Alex aqui. E ela achou um sono. Tá com o sono dele. Ela ficou meio assim, não gostou muito dos conselhos dele não. A Mandy, a Mandy, esse é o nome. A Mandy tá aqui, vai falar ali com a Ursula. Parece que a Ursula, né, que a Mandy viu na Ursula uma boa amizade. Então, vamos conversar aqui. Vamos discutir interesses, proferir memes pra irritar as pessoas, né. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa prova do anjo, galera. Daqui a pouco. Vamos ver o que o nosso líder tá fazendo. O líder tá aqui dormindo. Cadê o líder? O líder tá aqui dormindo. Deixa eu ver ali, ó. Ó, elas estão se divertindo juntas, tá? Estão se divertindo. A Safira veio aqui. Cadê? A Safira tá triste pelo quê? Triste com tristeza compartilhada. Ao ver alguém que ela gosta e tá sofrendo, a Safira também tá se sentindo triste. Quem? Desse mexer que especificar quando acontece isso, né? Quem é a pessoa que tá triste? É o Fernando? Invejoso de traço e mento. É duro ver os outros casais quando você não tem uma pessoa especial na sua vida. Não é essa pessoa especial na sua vida. Ela tá apaixonada. Ela tá caindo na tua e nem ouviu o conselho do Alex. Ela tá super na tua. Ela tá querendo. Cliquei. Cliquei. Ele voltando, ele voltando, ele voltando. E ela tá entediada. O romance dele está baixando. E aí? Ela vai cair no golpe! Ela vai cair no golpe! Ô, meu pai. Ela recebeu as flores. Ela pegou as flores. Ah, gente. É agora, cara. Olha o romance aumentando. E ela super animada. Super caidinha. Gente. Gente, o cabelo dele tá meio bugado, né? O cabelo dele deu uma bugadinha aqui. Depois eu ajeito isso pra ficar bonitinho. Flerte bombeiro. O que que é flerte bombeiro? Quero flertar. Quero ver. Ela vai flertar. Não sei o que rolou aqui, mas teve um flerte. Foi um flerte. O romance ali subindo, deles. Talvez esse casal vá um pouco mais calmo. Eu sei que muita gente não torce por esse casal, mas o Fernando tá dando o golpe e a Nara disse que está apaixonada, gente. Então não tem muito o que a gente possa fazer em relação a... Ih, meu Deus. A Úrsula tá brigando de novo. Gente, a Úrsula briga com suas amigas, né? A Úrsula briga. É isso. A Úrsula briga. Não adianta. Pode fazer amizade com a Úrsula e ela vai brigar. Bem versus mal. De traço maligno. Sim, bondoso e maligno. Nunca vão concordar em nada. A batalha continua. Meu Deus, a Mandy é muito boazinha. Ela não conseguiu fazer o papel dela por muito tempo. A máscara já caiu de que essa amizade não é verdadeira dela com a Mandy. Ela não conseguiu sustentar. Será que a Mandy vai reagir? Vamos ver se a Mandy vai reagir. Pera. Olha quem tá ali no espelho. Os dois estão aqui juntos. Os dois estão aqui juntos. O que mais? Vamos ver, galera. Madison tá aqui dormindo. Donatella, tá triste pelo quê? De propósito de vida. De medo de sonhos não realizados. Donatella, você só tá pra baixo. Não é nem mais decoração, gente. O negócio saiu. Não é nem mais decoração, ó. Ela só... Só fica pra baixo. Nossa, ela tá tipo... Não era isso que ela queria pra vida dela. Ela se arrependeu amargamente. Furiosa! A Úrsula conseguiu desestabilizar a Mandy! A mulher ficou furiosa. Conversa irritante. Depois de uma conversa desagradável. Gente! A Úrsula tá sendo tão desagradável com as próprias amizades, né? Que conseguiu irritar uma pessoa que a gente achou que nunca ficaria irritada, né? E ali, ó. Os dois entrando um no outro. Hum! Que gostoso! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Quem que tá fazendo oba-oba aqui, meu Deus? Quem que tá? Eu só vi em Donatella! Eu só vi sendo a Donatella! Meu Deus, é Donatella e quem? Donatella foi afogar as mágoas fazendo oba-oba com alguém. Com o Zion? Traga as velas. Deixa o clima romântico. Donatella está prestes a fazer seu primeiro oba-oba. Zion! Cadê o Manuel? O Manuel tá preparando a comida. O Manuel, eu consigo ver? Alguém viu isso? Deixa eu ver quem que tá aqui. Ó, tem uma galera aqui. Alguém viu aqui da sala? Ó, a Ursula tá dormindo, não viu. Fernando tá dormindo, não viu. Alex e Safira viram. Tem alguém aqui fora? Não tem ninguém aqui fora. Meu Deus, só Alex e Safira viram isso. A Donatella do nada foi afogar as mágoas de osain. Ai, como eu amo esse Big Brother. Deixa eu dar play, vamos ver. Gente, meu Deus, meu Deus. Vamos ver se mais alguém vai ver, né? Também isso. Vai ficar esperta. E logo após eles fazerem o oba-oba, ela quer juntar-se a culinária com o Manuel. Será que Donatella está se reerguendo? Fez de propósito. Pegou o Zion de propósito pra irritar o Manuel? Ela falou, eu já estou no paredão mesmo. Ele não tem como me colocar. Pode ser que eu esteja no primeiro paredão, que não volte. No bate-volta. Então, minhas últimas chances de causar. Eu vou pegar o Zion, que é o romance do líder. E eu vou logo depois esfregar na cara dele, que eu fiz isso. Gente, será? Vamos ver se... Zion do céu. Zion é... Zion. Zion, sério? Gente, agora que eu vi. Zion também quer falar com ele. Também vai se juntar à culinária. O Zion também fez de propósito que é provocar o Manuel. Ele também vai vir aqui, esfregando a cara que pegou mais uma pessoa. Já que o Manuel não chamou ele pro quarto, sendo que ele tá no lixo, né, e tal. Então, assim... E ele tá se explicando aqui, ó. Já tá falando o que que... Meu Deus, o que ele fez. Deixa eu fazer a travessura. Dá notícia ruim e falsa. Pra ele ser travesso aqui. Pra não ser maldoso, sabe? Não é uma interação maldosa, mas vai ser uma interação travessa. Que vai irritar aqui o Manuel, provavelmente. Gente, e o povo? Todo mundo junto aqui. Gente, olha... O quê? Você pegou mais uma pessoa? Não acredito. E ele rindo. E o Zion rindo. Da situação. Meu Deus, olha isso. E a dona Tela também. Nossa, tá com vontade de mijar. E a dona Tela também vai aproveitar esse momento, né? Aí a dona Tela não. A dona Tela seria a maldosa mesmo. Critica os preferentes de relacionamento dele. Que isso? Fogo? Fogo? Meu Deus, cadê? Gente! Atrapalharam tanto a vida dele. Irritaram tanto ele. Que ele até se desconcentrou aqui na cozinha. E botou fogo. Fogo? Mas, nossa, mas a Celeste e a dona Tela, hein? Já ficaram apostos aqui. Antes mesmo do fogo aparecer, já ficaram apostos aqui pra resolver o problema. Meu Deus. Deixa eu... O caos. O caos. A cena, gente, após o fogo. Vou tirar algumas fotos aqui pra vocês. Da cena do após o fogo. Pra vocês usarem. Olha isso, gente. Coitado, meu Deus. E pior, todo mundo ficou tenso. E todo mundo vai fazer a prova estando tenso. Que maravilhoso, hein? Deixa eu substituir tudo. Substituir tudo. Substituir tudo. Estamos com dinheiro aqui. Né? A Celeste tá contando. Cadê a Celeste? A Celeste tá contando aqui as coisas pra Nara. Ai, começou o fogo. E foi assim, assado. Ai, elas estão se divertindo. Ai, eu fui lá e salvei todo mundo. Ai, meu Deus. Ih! Madison e Nara. Olha quem já veio. Ih, ficou doente. Vou ter que comprar remédio. Vou ter que comprar remédio pra essa galera. Madison e Nara aqui estão de boa. A Madison tá pra criadora, hein? Você torna meu dia muito melhor. Eu agradeço por me fazer sorrir. Ai, que bonitinha elas. Gente, será que a Madison tá querendo se aproximar aqui agora? Achando que essa dupla pode ser forte? Eu vou comprar remédio, gente. Eu vou comprar remédio e vou comprar também aquele negócio que alivia TPM e tal. Pronto, galera. Comprei aqui alguns desses trecos aqui pra galera ficar mais tranquila. Comprei também remédio, tá? Que faltava comprar. Deixa ela tomar. Toma aí. Pronto. Vai ficar linda e bela agora. Pronto. Renovada. Com remédio. Então, vamos começar a nossa prova. Vamos lá. Bom, gente. Como é que vai funcionar aqui essa prova? Essa prova, inclusive, é... Todas as provas que eu fiz até agora estão pros membros baixarem, tá? Já coloquei todas pros membros baixarem pra conseguir usarem e tal. E sempre eu construo as provas com os membros, tá? Então, se você ainda não é membro, vire membro pra ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos, tá? Bom, gente. Todos jogam menos o líder, obviamente. É um anjo que vai imunizar alguém. Então, como é que vai funcionar? Eu vou botar pra chover e logo essas TVs aqui, essas televisões vão começar a dar defeito. Eu vou botar todo mundo pra consertar a TV ao mesmo tempo. A primeira pessoa que conseguir consertar a TV é o anjo da semana e vai definir quem são as duas pessoas do lixo, das quatro que já estão no lixo, quem são as duas que vão continuar para a próxima semana, vão continuar no lixo, tá? Mas a última pessoa a consertar a TV vai ter consequência. Ela não vai poder ser imunizada pelo anjo. Essa é a consequência da última pessoa que conseguir consertar a TV, tá? Se a última pessoa que consertar a TV já estiver imune, através daquela outra prova que a gente fez, né? Que quem está imune é Lorenzo, Alexandre e Úrsula. Se for um deles, né? Que for a última pessoa a consertar, a gente passa pra penúltima pessoa. E assim vai até ter a pessoa, né? Que ainda não está imune pra receber essa consequência negativa de não poder ser imune pelo anjo, tá? É assim que vai funcionar. Então, vamos começar. Vou colocar eles na ordem aqui que aparece aqui pra mim. Lembrando que essas provas em que a gente precisa conseguir enxergar minimamente quem fez primeiro, quem não fez primeiro e tal. Se a gente tiver, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai fazer um desempate, tá? E qualquer coisa, a gente também vai usar o VAR pra tomar as nossas decisões, tá? Só explicando pra quem é novo, ainda não viu como é que a gente faz as provas e tal. Deixa eu trazer todo mundo pra cá. Olha, a Mendes tava conversando com o Fernando. Trazer todo mundo pra cá, menos o Litter. E já comenta aí embaixo, pause e comenta aí embaixo pra quem você está torcendo, tá? Deixa eu trazer, teletransportar. Estamos aqui com todos que vão fazer a prova, tá? Tá todo mundo aqui bonitinho. Vou colocar, então, pra começar a chover. Chuva pesada. Já estamos todos com as roupas também, né? É... Necessárias pra isso. Vamos fazer uma chuva pesada acontecer. Ah, o povo saindo. O povo saindo de seus lugares. Não tem problema. Vamos ver. Ó, a mágica vai acontecer. As TVs vão começar a ficar... E eles também vão ficar desconfortáveis, né? Por conta do... Celeste, para de ser doida. Para de ser doida. Vai, meu amor. Pronto. Ei, aleluia. Agora já posso voltar com o sol, né? Pra eles conseguirem consertar. E eu vou arrumar eles bonitinho de novo, tá? Pronto. Agora sim, todos estão aqui. Lembrando que se eles pararem de fazer, pararem de consertar, saírem pra poder fazer outra coisa, pra ir mijar, pra ir dormir, é a gente considera que a pessoa desistiu da prova, tá bom? Deixa eu colocar, então, cada um aqui pra fazer, ó. Vou colocar reparar, 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 Alex, bora reparar, Lorenzo, reparar, Alexandre, bora reparar, Nara, bora reparar, Joana, bora reparar, Zion, reparar, Úrsula, repara, Mendy, reparar, Mendy, reparar, Madison, reparar e Donatella, reparar. Lembrando, quem tá desconfortável, tá desconfortável, tá? Não tem muito que a gente possa fazer. Agora é a hora. Eu vou dar play e a gente vai começar oficialmente a primeira prova do anjo, valendo uma imunidade pra alguém. Não pra quem, né? Enfim, vamos lá. Vamos dar play e, meu Deus, as pessoas saíram um pouco, se mexeram. Olha só, tem gente que virou e tal, mas tem gente que resolveu ir pra mais distante pra poder fazer o concerto. Não sei porquê a distância de todas as mesas de cadeiras são a mesma, tá? A Celeste aqui resolveu ir pra trás. É, estratégia dela, de jogo dela, tá? Vamos pausar aqui pra gente ver. Quem veio pro lado, ó, teve gente que veio pro lado. Oxe, Joana ficou doente, mas eu dei o remédio pra Joana, tá, gente? Eu dei remédio pro Joana, eu tinha visto que Joana ficou doente, eu dei remédio pra ela. Agora já não dá mais, ela ficou doente de novo. Tá, consertando, resolveu vir pra trás. Ó, algumas pessoas tiveram a estratégia, como, por exemplo, o Rafael, essa galera aqui, ó. Ó, Fernando, Alexandre, Zion, Madison, aqui também, ó, Alex, Úrsula, Nara e Donatello tiveram a estratégia de consertar pela frente mesmo, né? Mas algumas pessoas resolveram dar a volta e não sei o que lá. Vamos dar play, então. Vamos observar, assim, e vamos ver com cuidado. Deixa eu ver se eu consigo observar todo mundo ao mesmo tempo. Zion, Zion, Zion consertou? Acho que o Zion consertou, hein? Ele é o único que não está com a mão. Deixa eu ver. Ou ele desistiu? Zion consertou. Gente, as provas são todas do Zion, né? Meu Deus, Zion é o primeiro a consertar, ó. Deixando claro aqui, ó, TV consertada, ó. Ó, eu consigo ligar a TV, consigo assistir. Foi super rápido. Zion já consertou. Então, eu resolvi vir aqui ver quanto que ele tem de mecânica. Ele tem seis de mecânica. E eu falei pra vocês que era para colocar habilidades. Que poderia ter provas que, né, certas pessoas teriam mais vantagem, teriam desvantagem nas provas. Era pra vocês colocarem as habilidades que vocês achavam que tinha que botar. Tem gente com dez e algumas habilidades aqui e tem gente que veio sem habilidade nenhuma. Aí já é problema de vocês porque eu falei que era pra botar habilidades. Então, pra isso. Porque faz parte, gente. Deixa eu já esclarecer pra quem caiu de paraquedas aqui. No meu BBS, no meu Big Brother, eu acho que faz todo sentido os sim já virem com as habilidades. Porque quando vai ter o Big Brother da vida real, não tem a pessoa, não vai pura pro Big Brother. Ela, com certeza, ela tem mais habilidades em algumas coisas do que outras. Por exemplo, a pessoa que tá lá na academia todo dia sendo atleta e tal, ela provavelmente vai ter mais vantagem em uma prova que demanda mais essa parte física. Enfim, então, e é normal. É normal. Porque ninguém nasceu agora. Ninguém nasceu a partir do momento que entrou no Big Brother. Então, é normal eles terem mais habilidades. Por isso que eu falei, pra ser mais realista, botem habilidades. As habilidades que vocês acharem que tem a ver com o sim de vocês, pra que a gente faça as provas. E pode ser que tem gente que acabe conseguindo fazer provas em que eles têm essas habilidades e acabe ganhando. Pode ser que não, né? Pode ser que, por exemplo, ele tá tão desconfortável que podia muito bem ser que ele não conseguisse terminar. Ele acabasse, por mais que ele tenha mais habilidade, que ele acabasse desistindo e indo fazer outra coisa porque ele tá muito desconfortável. Então, é normal. Pode ser que dê bem ou se dê mal. Pode ser que, por exemplo, que fosse uma prova que quem tem mais habilidades naquilo nem acabasse nem participando, né? Enfim, então, é só pra esclarecer. Eu já falei, quem já assistiu o primeiro Big Brother já sabe sobre essa minha forma de jogar, essa minha forma de pensar. Mas é bom sempre reiterar porque sempre tem pessoas novas. Vamos então agora... Zion, então, é o primeiro, é o anjo, né? Mas vamos, então, ficar de olho quem vai ser o último pra a gente poder... Ele tá se coçando, gente, ainda por cima. Quem vai ser o último que não vai poder ser imune pelo Zion? Agora, quem que o Zion imunizaria? Eita, que quase que não saiu. Olha quanto tempo o povo tá levando pra fazer, gente. O Zion só quis que a prova fosse rápida, entendeu? O Zion só quis, falou, ele riu da cara da prova e é isso. Vamos ver, vamos ficar de olho quem não vai poder ficar imune nesse paredão. Lembrando que, na verdade, a Úrsula, quem já tá imune, nem precisa continuar, né? Porque não vale de nada. Deixa eu tirar, então, a Úrsula. Deixa eu tirar o Lorenzo e tirar o Alexandre. Porque não faz a menor diferença pra eles. Eles estavam batalhando pra ganhar o anjo. A partir do momento que eles já não ganharam mais o anjo... Aí, ó, quanta gente já adquiriu habilidade mecânica, viu? Não botaram habilidade mecânica, mas tudo bem. Eles estavam batalhando pelo anjo. A partir do momento que não tem mais o anjo, eles não precisam continuar fazendo, né? Podem sair, podem fazer outra coisa da vida. O Zion já vai lá pra academia, pelo visto. Ih, deu uma parada. Ih, não, vai cair. Olha o quanto ele estava desconfortável, gente. A ponto de cair ali no chão. Então, ele podia muito bem não ter conseguido fazer, mesmo com as habilidades dele. A galera só não quer sair daqui, né? A autonomia tá ligada, gente. Eles podem muito bem parar e sair, enfim. Mas vamos ver... Nossa, que demora pra consertar. Pelo amor de Deus. Agora a batalha é quem não vai poder ficar imune pelo Zion, hein? Eu vou tirar os coisinhos daqui, eles estão atrapalhando a gente ver. Aí, ó, a Lússula resolveu sair na hora que eu falei. Eles estão atrapalhando a gente de enxergar. A mente adquiriu a habilidade toda de mecânica. Vamos lá. Vamos ver. Nossa, gente. Tá tão difícil assim pra consertar, gente. O Zion fez isso, ó, com uma mão só. Dona Tela terminou. Dona Tela... Ah, a Dona Tela também não precisava. Dona Tela também não precisava ter continuado, não, porque ela já tá no paredão. Então... Então, assim. Então, ela não... Não tem como ser imune, né? Eita, eita, eita. Todo mundo vai parar ao mesmo tempo. Me parece que todo mundo vai parar ao mesmo tempo agora. Calma. Deixa eu observar isso aqui. Me parece que tá todo mundo parando ao mesmo tempo. Mas o Fernando já está sem o trequinho na mão. Ih, vai ser difícil enxergar, hein? Vai ser difícil enxergar isso. Deixa eu ver. Calma. Ó. Vou ter que ir pousando, gente. Para enxergar o máximo que eu consegui. Parei. Não deu para ver, gente. Não deu para ver. Não deu para enxergar. Vamos ter que fazer... Ó. Foi muito... Muito junto. Muito junto. Ó. Muito junto. Vou ter que fazer outra... A prova de desempate com essa galera. Para a gente ver quem não vai poder ficar imune. Até eles mais pertinho uns dos outros. Agora, quem tá junto, quem tá junto. Já vimos que o coisinha é bom de prova, hein? Ih, quer mijar. Aí vai mijar nas calças, meu amor. Vai mijar nas calças. Teletransporta para cá. Amende. Para cá. Deixa eu ver. Tá todo mundo certo. Todo mundo certo. Beleza? Ah, não. Falta a Safira. E a Safira vem para cá. Eu vou fazer chover de novo, né? E aí a gente vê. Dessa vez, na hora do desempate, eu vou fazer chover. Para onde eles forem? Eles foram, tá? Vamos fazer uma chuva pesada. Para onde eles resolverem ir? Eles vão. Tá? Ó. Foram para o canto. Se não, quem não foi, não foi. E aí a gente vê como é que vai ser esse rolê. Já quebrou? Preciso que essas TVs quebrem. Vamos lá. Quebrou. Ok. Agora, vamos voltar, então. E vamos colocar a galera aqui de novo. João Vitor, reparar. Quem andou, andou. Não sei se vai prejudicar, se não vai. Vamos ver. Repara. Alex, repara. Repara. Agora, eles estão mais desconfortáveis ainda. Agora, eu vou voltar com o sol. E vamos ver se vai dar bom, né? Começando, então, a prova de novo. Ó. Começando de novo, já tem gente que já está consertando. E gente que está parada ainda. Tem gente consertando e gente parada. Então, vamos lá. Vamos ver. Momentos de tensão aí, ó. Joana e Safira ainda não pegaram para consertar. Ainda não pegaram para consertar. E essa chuva vai parar, gente. Já, já. Vamos lá. Agora, todas estão consertando. A Joana, gente, nem se moveu, basicamente. Ela está consertando exatamente onde ela estava. Então, vamos lá. Vamos ver. Agora, a chance dessa galera. Fernando consertou. Fernando consertou. Fernando já está livre. Então, pode sair, Fernando. Pode vir para cá. Vamos ver. E agora... Joana também? Joana? Não, Joana desistiu. Joana desistiu. Joana desistiu, ó. Não consertou. Joana, então, desistente da prova. Não fez o prometido. Não consertou a cara da Joana. Sempre com essa cara. Então, Joana desistiu da prova. Nossa, o Zayn está cheio de poder essa semana, né? Cheio de poder. Ele é bom de prova, hein? A galera tem que ficar com medo do Zayn. Porque o cara é bom de prova, sortudo e tudo. Vamos ver agora no que vai dar. Vamos ter que ter outro desempate, será? Será que vamos precisar de outro desempate? Deixa eu avançar. Pera, gente. Pera, 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 pera. Fernando... Fernando... Ele desistiu da prova também. Não está consertado. Não está consertado. E lembrando que a autonomia está total, hein? Ó. A autonomia está total. Eles estão parados porque eles querem. E eu coloquei o modo que vocês falaram que poderia ajudar eles não ficarem parados. Não sei se está funcionando, não. Mas, gente, o Fernando, ele desistiu da prova também. Vamos ver se mais gente vai desistir da prova. Vamos ver. Acho... E a outra? A pessoa que desistiu está querendo voltar para a prova. Minha filha. Vai fazer outra coisa agora, bonita. Vai fazer outra coisa. Ó quem está espionando. Espionando a prova. Meu Deus. A Celeste consertou. Celeste consertou. Então, Celeste vai poder ficar imune sim, hein? O Fernando está acabando aqui. O Fernando não. João Vitor. João Vitor acho que acabou, hein? Acabou. E também vai, ó. Ó. Assisti a canal. Que consertou. Terminou de consertar. Ele vai poder ficar imune. Mas não sei se, né? Seria ele o imunizado pelo Zayn. Rafael. Vamos ver. Cadê? Rafael consertou. Rafael consertou. Vamos ver agora. Então, só falta Alex, Nara, Mandy, Madison e Safira. E agora? E ali? E ali? E... Ah lá! Consertaram. Porém, não... Não deu para a gente saber ainda. Vamos botar, então, Alex, Nara, Mandy, Madison e Safira para fazer a prova de novo. Tem esses aqui. Vou botar aqui na ordem. Aí, até a hora que eles vão só desistir da prova. Meu Deus! Safira estava querendo ser romântica com a Ursula. Vocês viram isso? E a outra que está muito furiosa. Madison, vem para cá. Vamos lá. Agora, sobraram, então, esses quatro. E vamos botar, então, eles para consertar. Eles estão muito desconfortáveis, talvez. Alguns deles desistam, né? De consertar. A outra está super furiosa. A outra, Safira, estava querendo paquerar a Ursula. Vamos depois dar uma olhada nisso, nesse rolê. Vocês viram? Vamos lá. E vamos... Vamos dar play. Então, agora. Ó, cada um foi para um canto. A outra começou. Ih, ó, Safira não começou, hein? Safira demorou para começar, hein, Safira? Vamos lá até o final dessa prova. Vamos ver quem consegue. Dar uma avançada aqui. E a gente tem que ficar de olho também, que essa galera está interagindo aí. Vai, começa uma treta, começa uma coisa. A gente achou que a mulher estava pelada. Achei que a mulher estava pelada. Mas não está. Vamos lá. Ih, Donatella vai atrapalhar? Donatella vai vir atrapalhar? Donatella está vindo conversar com o Alex. Donatella está criando estratégia, finalmente. Mostrando para quem veio. Vindo conversar com o Alex para poder desestabilizar ele. Será? Donatella vai fazer esse tipo de coisa, ó. Não estou mexendo em nada, não. Estou só esperando. Vamos ver. Meu Deus do céu. A mulher vai morrer? Gente. Gente, olha essa cena. Olha a cena. Olha a cena. Quase que morreu. Quase. Meu Deus, Safira parou. Pera, 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 pera. Eu fui olhar para a outra que estava quase morrendo. A Madison parou. Vem para cá. Ela desistiu. Na verdade, o certo seria desistir, né? Porque a última pessoa... A última pessoa é a que vai receber... Não vai poder ser imune. Mas, enfim, gente. Só releva esse lance, tá? Ai, Safira. Na verdade, não relevem, não. Eu esqueci de pensar nessa possibilidade e preciso de uma opinião sincera de vocês. Acham que eu deveria mudar e considerar que o primeiro desistente é quem deveria receber a consequência negativa? Comentem aí. Resolveu parar para bater papo com a mente. O Alex está totalmente desconfortável. Parou. Ah, ele consertou, na verdade. Ele conseguiu consertar. Ele terminou de conversar e veio aqui. A Safira, então, a Safira que estava aqui também parou de consertar. Terminou de consertar, tá? A outra não conseguiu terminar. Desistiu da prova. Obviamente, ela teve sanidade porque está quase morrendo. Então, a Safira conseguiu terminar. Olha a estratégia da Safira também. Terminou a prova e está vindo aqui conversar com a Mandy para tentar sabotar aqui a Mandy. Né? E lembrando que eles não sabem se é uma vantagem ou uma desvantagem. O que é, tá? Só vocês aí de casa que sabem. Ali, ali... A Nara foi a última a consertar, gente. Porque, olha só. O braço da Mandy já está para baixo na animação de quando termina. Tá? Ó, já está podendo e tal. Mas a Nara ainda está com o braço para cima, tá? Ó, já consertou. Esse é o dela, né? Já consertou. Porém, o braço dela é ainda o único que ainda está para cima. Então, a Nara não vai poder ser imunizada pelo Zion. Essa é a consequência, né? Gente, que prova, hein? Que prova. Essa galera precisa... Quase morte rolou. Meu Deus, quase uma morte rolou aqui. Que loucura, hein? Bom, gente. O Zion, então, agora, que está todo atordoado, vai escolher quem são as duas pessoas que vão continuar no lixo. Vamos dar uma olhada? Lembrando que quem escolhe são os criadores dos sims, tá? Eu peço para eles lá no privado do Discord. E o Zion falou que ele bota, então, lembrando que ele está no lixo. Então, obviamente, ele já tem três opções, né? Que é Rafael, Úrsula e Lourenço dentro dessas três opções. Porque, obviamente, ele não vai se colocar para continuar no lixo, né? Então, ele escolhe entre Rafael, Úrsula e Lourenço. Rafael e Úrsula para continuarem no lixo. Zion escolheu Rafael e Úrsula para continuarem no lixo. Agora, vamos ver quem que ele vai chamar o almoço do anjo. E ele escolheu Joana e Fernando. Isso é um indício de quem que ele escolheria, né? De quem que ele daria a imunidade. Então, Joana e Fernando são as pessoas que ele está escolhendo aqui para o almoço do anjo. Vou fazer aqui, bonitinho. Então, eu estou colocando aqui para ele assistir aqui com a galera. Para assistir. Ô, meu Deus. É para assistir, gente. Senta aí, cara. Assiste sentada. Assiste sentada. Bom, gente. Então, muito provavelmente, o Zion vai dar imunidade para a Joana, né? O Joana conseguiu pegar alguém que é bom de prova e tem vantagens aí. Então, não sabemos como é que está esse rolê do Zion com o Manuel, né? Mas a Joana passou aí na frente. E vamos ver se o Fernando consegue até a segunda-feira, né? Que segunda-feira é o dia da formação de paredão. Se ele consegue se recuperar e fazer mais amizade do que a Joana conseguiu fazer. Para que ele seja imune, né? Agora é isso que tem que torcer. Então, é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixe o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Como esse vídeo já ficou muito grande. No próximo episódio, eu mostro para vocês. Eu configurando para quem ficar no lixo, ficar no lixo. Quem ficar no luxo, ficar no luxo, tá? Então, é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixe o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Quase nem fofoca. Espalha esse vídeo para geral. E me segue em todas as redes sociais para maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!